Segue uma dica bacana agora da ACS Digital 2003. Linha GM, motor 1.4, Econoflex, Corsa, Prisma, Montana e outros mais. A água some aos poucos, baixa o nível de água. Você não vê para onde está indo a água, a água não pinga no chão, mas de um dia para o outro a água desaparece, baixa o nível. O seu carro não está queimando água no cilindro. Seu carro não tem nenhum vazamento aparente. Então existem duas possibilidades. Um cano de água que sai aqui de trás da bomba, e aí como está tudo muito quente, a água desaparece. E a outra possibilidade maior é o caninho do mal, parte 2, né? O caninho danado, rapaz. É um caninho de água que vai aqui nessa posição aqui, ó. Ok? Esse caninho de água aqui, ó, ele costuma vazar, e você não vê porque ele vaza aqui pelo cabeçote, pelo bloco, e está tudo muito quente. Por isso que é bom usar aditivo, porque você usando aditivo, ele fica marcado aonde está vazando. É esse caninho aqui. Esse caninho, ele vai aqui, ó, encaixado aqui dentro, tá? Ele se encaixa aqui dentro. Ele tem um anel de vedação aqui, que olha o que acontece, ó. O anel de vedação, ele achata com o tempo, e acaba perdendo completamente a vedação. Meu conselho é que você troque o caninho todo. Ele vai vir assim, ó, pra você. Ok? Vamos tirar ele aqui da embalagem. Ok? Vamos tirar aqui. Olha lá. Olha a diferença, ó, da borracha. Ok? Essa parte aqui é pra onde, é onde você vai colocar a ferramenta pra poder girar ele, e fazer ele se encaixar corretamente. Ele vai aqui, ó, nessa posição. E ele não é fácil de ser encaixado, não, tá? Ele é bem chatinho de encaixar. Ok? Olha lá. Olha a borracha lá. Ok? Aí existe ali, ó, umas manhas, né, pra essa borracha não amassar, e não acabar se estragando, principalmente quando o tubo é novo ou original. Ok? Então, vamos seguindo aqui a montagem da montana, ok? Vamos encaixar aqui o caninho de água, e vamos fazer a coisa funcionar. A montagem exige bastante manha, tá? Ok? Vamos montar, depois a gente mostra. Você vai ver em outro vídeo já funcionando, ok? Abraço, segue a gente por aí. Se gostou do vídeo, compartilha e fica com a gente.